Bom, hoje a gente está aqui reinstalando a frente parlamentar em defesa da saúde mental e da reforma psiquiátrica. Então, nós somos dessa frente aqui há mais de 20 anos, já lutamos na resistência. Você não imagina a nossa alegria em ver retomadas as faltas da luta antimanicomial e do tratamento humano à saúde mental. O que a gente tem, uma mulher negra, uma enfermeira, coordenando a saúde mental, essa nova página, não existiria uma pessoa melhor do que você nesse momento para estar nesse lugar, num momento de reconstrução da democracia no nosso país. E, sobretudo, a militância, quem trabalha nos CAPs, quem está na linha de frente. O primeiro CAPs foi em 1996, na qual eu também fiz parte. Então, começou os CAPs, aí o Mink está na história. Aí, precisava do ir e vir dessas pessoas. Conseguimos correr atrás do passe livre e aí começou a nossa batalha, né? Cúmplice. Ia para a rua dar flores para os motoristas, para poder abrir a porta para o usuário poder entrar, gratuito, porque até então não tinha, né? E agora, a novidade com isso, com o Google, temos entrada, há poucos dias atrás, num projeto de lei, que altera a minha lei de 20 anos atrás, em relação à questão das internações involuntárias, apertando esse cerco e colocando punições para quem descumpre e comete regularidade na internação. E a outra novidade, nós estamos dando entrada num projeto que é regulamento e amplia o trabalho dos redutores de danos. Isso foi uma proposta surgida numa audiência na Fio Cruz, um ótimo andar, tudo presente. E esse projeto está dando entrada daqui a algumas horas, exatamente hoje. Durante muito tempo, a gente resistiu contra os atrasos. Passaremos da resistência ao avanço necessário, ao avanço na saúde mental, humanização desse serviço. Estamos juntos, companheiros.